E aí galera, beleza? É o último dia aqui em Florianópolis, estou tirando umas férias aqui, né, e claro, obviamente estou curtindo, baladinha, né, curtindo aí com os amigos, inclusive com esse cara aqui, o Miguel, vocês conhecem, por exemplo, e onde foi um dia bem atípico, a gente foi para uma balada, uma Sunset, que são baladas durante o dia de frente para a praia, né, e foi muito da hora, porque a gente acabou se enturmando com as meninas que a gente tinha conhecido da rua aqui, na verdade, elas passaram de carro por mim, eu corri atrás delas e falei com elas, na janela do carro, pegamos o telefone, e aí fomos tomar a cerveja depois com elas, e ontem elas encontraram a gente, e aí a gente ficou muito tempo lá com elas, lá curtindo, zoando, quem acompanha eu no stories do Instagram, quem acompanha o meu Instagram, viu, né, a gente curtindo com elas, a gente também curtindo a balada, e foi a viagem que ficou para a memória, porque a gente tinha prometido para a gente mesmo que ia ser uma viagem foda, só que não esperava que a viagem ia ser tão boa assim, né, a gente curtindo, zoando, conhecendo gente nova, claro, rolou, pegação, né, né, enfim, coisinhas, mas o mais importante é que a gente teve momentos também que a gente quer trazer para a nossa memória, porque muita gente vai para outras viagens, e não curte totalmente a viagem, porque fica muito entretido hoje, na tecnologia, eu sei, estou falando isso, porque na viagem anterior a Floripa, eu fiquei muito no celular, e curti muito menos a viagem do que essa viagem agora, sabe, mesmo com trabalho, com mulher, a gente quer mulher, a gente quer paquerar, verão todo mundo quer paquerar, mas o quanto você também vive essa paquera, esse momento na vida real, sabe, de você conhecer pessoas, e nem sempre pessoas que você vai precisar pegar, mas que você vai criar um ciclo de amizade, né, eu estava falando com o Miguel, o Miguel era assim, cara, o teu pedido de Rio Ano Novo se realizou, hein, tem um ciclo social maior de mulheres e de amigas sem querer pegar, sabe, e ontem foi nesse momento, eu fui para a balada, fiquei tão de boa, não querendo pegar mulher, que eu fiquei mais curtindo com as meninas, e elas até combinaram de ir para o Fernando de Noronha junto no final do ano, e o que você tem a dizer para essa viagem, Miguel? Cara, não quero aparecer no vídeo não, pode cortar essa parte. Então, a questão é o seguinte, muita gente fica se perguntando, né, como que eu chego naquela gata na balada, como eu desenvolvo uma conversa, como eu faço para pegar ela, primeiro de tudo, cara, é muito importante você criar uma boa energia, uma boa vibe, aos olhos das pessoas, com as mulheres com que você está entretendo, por quê? Quando, por exemplo, os stories, né, os stories do Instagram, eles são bons, eles podem ser usados também como uma forma de você transmitir a energia que você tem quando está no meio das pessoas. Então, se você está fazendo stories só comuns, já, oi pessoal, tudo, não, cria uma vibe legal na balada, sabe? Ontem a gente estava na balada e o Márcio e as meninas começaram a ver os pessoal lá, começaram lá pra ir fazendo exercício físico, e começaram a fazer exercício físico na balada, então fazer agachamento e uma abdominal no meio da balada, sabe? Zoeira, né, zoeira, zoeira, claro, zoeira, e voltaram nos stories, né, e muitas pessoas, inclusive o Márcio, assim, pô, acham divertido, tá, as pessoas vêm comentar, o que a mulher vê quando vê alguma coisa dessa, você, no meio de mulheres curtindo e zoando, esse cara tem uma boa energia, eu também quero fazer parte dessa boa energia, dessa zoação que ele está, sabe? Porque a mulher quer exatamente isso, ela quer ir pra balada e ter uma energia, né, sendo transmitida pra ela, ela tem um cara de boa vibe, de se divertir, a mulher vai pra balada se divertir, o homem que vai pra caçar a mulher, ok? Então, quando eu estiver na balada, cara, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar, eu tô zoando pra porra, eu tô realmente me divertindo, eu tô criando uma boa energia, eu tô zoando, sabe? Porque a mulher quer isso, ela quer energia, ela quer emoção sendo condicionada pra ela a todo momento, e se você fica muito no danço aqui, pá, muito normalzão, não vai fazer essa emoção ser variada dentro dela. Então, quando eu estiver na balada, cara, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, tô me divertindo, tô criando essa fluxo de energia, de zoação, de risada, de bater papo, tô ou não tô? Porque se você estiver só naquela coisa de ir, vou pegar a mulher, a mulherada percebe quando você tá muito desesperado em pegar outras mulheres, né? Você pode pegar outras mulheres, mas fica no começo da festa um pouco mais de boa, sabe? E outra coisa importante, em que horas eu devo partir pro ataque? O começo da balada nunca é bom pra você partir pro ataque, porque as mulheres querem mais curtir, começam a realmente focar em chegar na mulherada, pra pegar, mais no final da festa. Porque o começo da festa é mais pra você se enturmar, pra você criar social e mostrar que você tem amigos, que você é um cara social na balada. As pessoas veem que você sabe fazer com que as pessoas te aceitem e as mulheres gostam da sua companhia. Quanto mais mulheres vêem que você tem mais mulheres conversando com você, mais valor seu é agregado dentro da balada, ok? Eu vou deixar ali na descrição do vídeo um vídeo específico com técnicas que sim, aí são de abordagens, são de técnicas de conversar com a mulher pra gerar atração, o que conversar, como não faltar assunto, como chegar, como não chegar. Tudo isso vai estar na descrição do vídeo, são 130 aulas disponíveis pra você, pra você ver o passo a passo de como é chegar numa mulher e fazer ela ficar traída ao ponto de querer te beijar, beleza? Tá na descrição do vídeo o primeiro link, fiz esse vídeo só pra te passar umas dicas bem simples, pra você ter noção de como agir nesse tipo de ambiente, beleza? Fico por aqui, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho